E como não sabemos o dia e a hora de dar contas a Deus, de prestar contas da vida, Jesus diz, fiquem atentos, vigiai, estai atentos para não serem surpreendidos, não serem surpreendidos em hora que vocês não estiverem preparados. Isso é muito importante, a vigilância cristã, essa atenção constante de a gente estar fazendo o que é bom, o que é certo, o que é justo, de não se distrair para não se perder, não perder o rumo. A vigilância cristã é uma atitude que nos leva a viver, sim, a virtude e a esperança, uma atitude de esperança de ir ao encontro com Deus, quando Deus me chamar, a hora é boa.